Oi gente, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar minhas últimas comprinhas, né? Bem blogueira, né gente? E essas comprinhas que eu tenho aqui, tipo, já acumulava de muito tempo, né gente? Não tem tanta coisa, né? Porque eu não tenho dinheiro pra gastar assim à vontade, né gente? Então eu vou começar aqui mostrando os meus produtinhos de beleza, depois eu tenho umas roupinhas aqui pra mostrar também, calçado, tá gente? Mas antes já se inscreve aí no canal, gente, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, compartilha meus vídeos Que eu tô quase chegando nos mil inscritos, tá gente? E ativa as notificações, tá gente? Pra vocês receberem meus vídeos, tá bom? Então vamos lá, vou começar pelas coisinhas de beleza, né gente? Repara que minha mão, né? Minhas unhas, até ficou amarela minha unha aqui, minha mão, que eu retoquei meu cabelo ontem, né? Então tô toda amarela, né? Então vamos lá, gente Eu comprei, foi essa semana, né? Semana passada, né? Esse kitzinho aqui da Avon, né? O kit de beleza, né? Que agora, meninas, tô começando a cuidar da minha pele Aos 28 anos eu nunca usei nada na pele, né? Aos 28 anos que tô começando a cuidar da minha pele, né? Então eu comecei comprando esse kitzinho aqui, ó Da Avon Tava bem conta, porque tá em 119, vem o gelzinho de limpeza, apesar de ser pequenininha O gelzinho de limpeza, essa vitamina C que eu ouvi falar muito bem E o protetor solar E eu tô gostando bastante, gente, desse kit, né? Minha pele tá dando muito bem, tá se dando muito bem, né? Ó, gente E valeu muito a pena, gente, pelo preço, assim, valeu muito a pena Tô gostando muito E vai ter resenha aqui no canal, tá, gente? Eu lá no Instagram, se você não segue no Instagram, me siga lá no Instagram, tá, gente? Eu postei sobre minhas primeiras impressões Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá e me seguir Tá, gente? Fica à vontade E eu tô gostando bastante, gente Então eu vou esperar uns 15 dias, um mês Pra poder fazer uma resenha mais completinha, né? Pra vocês, tá bom? E o próximo Deixa eu ver aqui E o próximo que eu comprei Foi esse bode É bode splash Da Boticário, gente Olha, é muito bom esse bode splash, gente Você tá, pela vez, tá focando, meninas? É de ameixa Gente, é muito cheiroso É o mais cheiroso, assim Que eu gosto de coisa forte e doce, né? Então ele é bem docinho Bem cheiroso, assim Depois de tomar um banho e passar E assim Nossa, é muito bom Até mesmo que você na rua Se tá muito calor Se não quer passar um perfume muito forte Ele se dá muito bem, tá, gente? Fica muito legal na pele Fica forte, assim, sabe? Fica um cheirinho gostosinho Ó, gente, aqui Esse aqui foi 60 reais Foi 60 reais E eu tô gostando muito, gente Usar ele, né? E também Tem esse olhinho aqui, gente Olha, olha Já tá na metade, gente Esse óleo aqui é muito bom Esse óleo da ProBelly Nossa, ele é muito bom, gente Eu passo ele geralmente Quando meu cabelo tá seco, né? Nossa, fica muito Fininho Meu cabelo Com um toque macio Nossa, é muito bom Esse olhinho, gente Olha, dá pra ver? Eu uso muito, muito Meu cabelo adora óleo de argã Adoro Porque ele é descolorido, né? Tem que sempre passar um olhinho também, né? Tem Você pode botar na máscara, né? De tratamento E esse aqui Esse olhinho da ProBelly E também Deixa eu ver aqui De maquiagem Deixa eu ver De maquiagem Deixa eu ver aqui Não, vamos pra coisa de cabelo, gente Vamos pra coisa de cabelo Eu comprei esse potão aqui No Guadalara, gente Esse creme aqui Eu não sei se é liberado Para o pool Não sei Acho que não é Não sei Gente, não sei Eu tenho que pesquisar Porque eu tava precisando De um potão Pra poder pintar o cabelo, né? E batizar, né? Se não for liberado Eu vou usar assim mesmo, gente Porque foi muito barato, gente Foi lá na Semana de Beleza O Guanabara E lá também Comprei esse aqui da Novex Foi R$5,00 R$5,00, gente Isso aqui é R$12,00, R$13,00 Um potinho desse aqui Por R$5,00 Valeu a pena, né? Então isso aqui Foi R$8,00, mas R$5,00 Também, gente Comprei esse condicionador E shampoo Nesse kitzinho Da Novex Que é Vitai, né? Que é de óleo de coco, né? E eu comprei, gente Porque tá R$8,00 Eu não uso esse aqui Eu uso o da O Santo Black, né? Eu gosto que ele é bem hidratante Esse aqui ainda não usei Mas eu tava precisando De shampoo condicionador Então eu comprei, né? Que o meu não acabou ainda não Mas eu comprei Tá muito barato E de cabelo É isso aqui só, gente De cabelo é só isso aqui Né? Porque essas coisas de creme Dura muito comigo, gente Dura muito Tem creme que eu fiz ainda Resenha aqui no canal Resenha, não Porque eu fiz um vídeo Aqui de produtinhos Que eu uso no cabelo Ainda tem, gente Ainda não acabou Que eu, né? Eu sei usar, né? Eu sei cuidar do meu cabelo Então eu acho Que você precisa ter tanta coisa Pra cuidar do cabelo Sabe? Pra ter um cabelo saudável Então eu geralmente É produtos baratinhos Assim que eu sempre Estou batizando Sempre fazendo Um cronograma Não faço cronograma Certinho, assim, sabe? Eu já sei Com esse meu cabelo Então eu sei Que precisa, né? E agora... Olha, olha, porta Bota, porta Bora, porta, leandro Bota mais uma vez Bota mais uma, mais uma, mais uma Bota mais uma Aqui, ó E agora, gente Vou mostrar pra vocês Algumas comprinhas de maquiagem, né? Que eu tava precisando Muito, muito mesmo, gente Eu não tinha nada, né? Praticamente, né? Eu comprei, gente, as duas paletinhas Aqui da Ruby Rose, que é uma de sombras E essa aqui é iluminador E vem também É contorno, né Gente, eu tava precisando Muito de uma paletinha de sombras Que eu não tinha, não tinha E eu falei, vou esperar E eu pensei assim, eu vou esperar, porque tava caro 23 reais Tava caro, 23, 24 reais Assim, nas lojinhas Essa paletinha aqui Ah, gente, eu vou esperar, né E não é que deu certo Quando eu fui aqui onde eu moro A gente via quanto que tava essas paletas, gente 10 reais cada uma Gente, eu comprei, comprei Porque eu precisava E essa paleta aqui que eu tava querendo muito, gente Essa paleta aqui da Ruby Rose E ela é muito pigmentada Já usei, é muito pigmentada Até as tem brilhinho É muito bonitinho, gente É muito bonitinho, vocês dá pra ver? Vocês tão vendo? Não sei se tá focando, menina Não sei se dá pra ver, ó, tá vendo? É muito pigmentada Tô adorando ela, tô adorando Só falta comprar uns pincéis, né E foi 10 reais essa aqui E essa aqui também foi 10 reais Ó, essa daqui Que é de iluminador Tem muito iluminador, gente Vou usar até o final Até o final, gente Eu uso muito, assim, tipo, iluminador Tipo, os produtinhos que eu compro, assim, de maquiagem Eu uso muito, gente Eu uso até o final Fico comprando um monte de coisa Até porque eu não tenho como ficar comprando Um monte de coisa, né? Porque as marcas ainda não me enviam nada, né? A gente tão tendo que comprar, né? E tô gostando muito, gente Desse aqui Dessa paletinha aqui Eu comprei essa caneta aqui da Vult Nem tirei o plásticozinho, gente Peraí, deixa eu tirar Tirar esse plásticozinho aqui Aqui, gente Essa caneta aqui delineadora da Vult Ó, gente Eu tava precisando muito Delineador Delineador, né? Ó Então eu comprei essa Essa canetinha aqui Delineadora E também comprei Esse Esse Leap 3 aqui da Vult Tem até resenha aqui no canal Vocês não assistiram Não sei se tá focando, meninas Ó E a cor dele, gente É a cor vencer E tem resenha aqui no canal, tá, gente? Sobre ele, né? Que é a primeira resenha que eu fiz assim de maquiagem Tem aqui no canal E Também comprei É Uma máscara de cílios É Da Avon Essa aqui super choque Eu não sei se é essa aqui As meninas falam que é boa pra caramba Não sei se é essa É a azulzinha, né? Não sei se é essa Mas eu gostei bastante O aplicador dela é bem grandão, ó Ó Bem grandão Né? Tô até usando ela agora Vocês dá pra ver? Tô usando ela Ó Essa máscara de cílios E também comprei um batom da Bruna Tavares Gente, meu primeiro batom da Bruna Tavares Que é a cor Luisa Não sei se dá pra ver, gente Vou focar aqui Não sei se dá pra ver, gente Ó A cor Luisa E essa cor que eu tô usando aqui na boca, gente Tá vendo? Que é um nudezinho Adoro batom marronzinho Nude Nude Meio laranjinha Eu gosto muito, gente E é o primeiro batom E é muito bom Ele é muito bom Só que você passa na boca É coisa que desliza assim, sabe? E é cheirosinho Não resseca a boca Ó Nem parece que eu tô com batom, gente Então eu tô gostando muito de usar E de maquiagem É só isso, gente É só isso aqui De maquiagem Não sei se dá pra ver aqui, ó, gente Ó Só isso aqui Essas coisinhas aqui Isso aqui Paleta de sombra Ó Iluminador É só isso aqui, gente Tá vendo? Ó E agora, gente Vamos pra roupas Roupas, né? E vamos lá, gente Eu comprei uma blusinha Na seção masculina Da Marisa Eu comprei online Porque eu comprei uma bolsa Vou até mostrar pra vocês aqui Aí aproveitei e já comprei E essa blusinha aqui, gente Olha que legal, gente Eu adoro a blusinha masculina Porque sempre tem estampas melhores Mais legais Olha Essa blusinha aqui Com essa estampazinha Eu não sei falar inglês, né? Gente, não sei falar inglês Mas essa é a estampa aqui, ó Ó De tamanho GG E foi barata, tá? E foi bem baratinho Acho que foi Quanto? Deixa eu ver se dá pra ver Eu acho que foi Vinte e poucos reais Então aqui o preço E é bem grandinha Fica legal Com as saias Com calça Adoro estampa diferente Camisa, assim Com estampa diferente E também Com essa meiazinha aqui, gente Ó Essa meiazinha Olha que fofinha, gente Que bonitinha, ó Ó De planetinhas Bem minha cara, gente Combina comigo, né? Mundo da Glê Mundo, galáxia Olha, gente Bem bonitinha, né, gente? Bem fofinha E foi 12 reais E deixa eu ver aqui Que eu comprei mais na Renan Na Renan não foi, não Na Renan não Deixa eu ver aqui Que eu comprei mais alguma coisa Na Renan não Não foi na Renan, não Isso aqui foi na Rachuelo Que eu comprei, tá, gente? Essa saia aqui, gente Que fofinha Ainda não usei, gente Ó pra que etiqueta Ainda não usei Vou fazer vários videozinhos De looks Lá no Instagram Né? Tô pretendendo, né? Fazer vários videozinhos De looks Ou fotos Quem sabe eu faço Aqui no canal, né? Porque eu tenho Arrumar um lugar Bonitinho pra fazer Vídeo, né? De looks, né? E eu tava querendo Muito uma saia jeans Assim com botõezinhos Lá tá um pouquinho Apertada em mim Mas dá pra usar Que depois vai larguecendo, né? Gente É tamanho 48 E foi lá na Rachuelo Né? Que eu comprei Eu comprei, gente Também uma bolsa Na Marisa Foi no mesmo dia Que eu comprei Essa blusinha aqui Que é essa bolsinha aqui Preta Bem basiquinha Assim, sabe? Tem esse Esse negocinho aqui Né? De fechar Eu gosto dela Assim, pra poder Eu sair Assim, que é pro shopping Né? Porque eu tenho Uma bolsinha ali Que é mais pra Eu ir ali pagar conta Pagar amuleta Assim, sabe, gente? E essa aqui é mais pra sair, né? Pra complementar o look Fica bem bonitinha, né? Fica bem bonitinha Com essa saia Essa blusinha aqui Combina com essa saia Fica bem bonitinha também E eu comprei também Esse tênis aqui E, gente Essas coisas aqui Estão acumuladas, tá? Não foi tudo Num mês só não, tá, gente? Porque haja dinheiro, né? Poder gastar com isso tudo Esse tênis aqui, gente Eu comprei Tá criando muito tênis preto Não é de marca famosa Acho que é tipo réplica Sabe? Marca de réplica Assim, tipo Essa marquinha aqui, ó Essa marca aqui Né? Tipo É tipo um Vans preto, né? Só que não tem condição, né, gente? Comprar Vans, né? E só que não tem condições, né? Comprar um tênis da Vans, né? Eu tava querendo muito Tênisinho preto Que fosse retinho aqui Sabe? Porque tem uns Que é grande, assim, sabe? Igual o meu preto e branco Que eu tenho Eu tenho que até Comprar outro Porque, né? Tá tão velhinho já Tanto que eu uso ele Aí eu comprei um tênisinho preto, né? Que eu tava querendo muito Né? Foi lá aqui no Chapulho de Rio E foi baratinho, gente Foi 60 reais Foi baratinho, sabe? Porque geralmente É caro O tênis é caro, né? E é porque é Porque não é original, sabe? Né, gente? Comprei Aí fica bonitinho Com essa meia Fica bem legal Dá pra montar uns lookzinhos Bonitinhos, né, gente? Eu tava esquecendo aqui De mostrar pra vocês, gente Essas rodinhas aqui De algodão que eu comprei Foi 2,50, né, gente? Pra poder Eu fazer limpeza de pele Limpar a pele, né? Que eu tô esperando Chegar outras coisinhas Que eu comprei De cuidar de capé Árame, sei lá Tônico Essas coisinhas assim, né, gente? Porque Só isso aqui Não é Copavizeto Só isso aqui E só isso aqui, gente Que eu comprei De cuidar de capé Não é o suficiente, né? Eu tenho que usar Outras coisinhas, né? Tipo assim É tudo barato, né, gente? Porque eu não tenho condição De comprar coisa cara, né? Pra pele Coisa cara, né? Mas eu tô precisando muito Cuidar da minha pele, gente Tem que começar A minha rotina Talvez Eu faça um vídeo aqui De rotina Minha rotina noturna Diurna, né? De cuidar de capé Se vocês quiserem Comenta aqui embaixo Que eu gravo pra vocês, tá bom? E o vídeo de hoje É esse, gente O vídeo de hoje é esse Espero que vocês tenham gostado Tá, gente? Se vocês gostaram Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal, gente Se inscreve no canal Que eu tô quase chegando A dois mil inscritos E até o próximo vídeo, gente Beijos! Tchau! 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 Tchau!